Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT, uma promessa. Acho que devo aconselhar que tente enterrar esse passado, que siga com a sua vida. Eu vou encontrar o escorpião e acabar com ele. Uma possível revelação. Eu era secretária pessoal do prefeito Ezequiel Basurto. Ele me entregou este envelope dizendo que era muito importante e que se ele chegasse a morrer, que eu entregasse o capitão Demetrio Mendonça. Nesta quinta, 5h15 da tarde, últimas semanas de O Que a Vida Me Roubou.